Os dias têm sido cada vez mais quentes. Hoje, por exemplo, a temperatura está na casa dos 34 graus. Sombra e água fresca é tudo que a gente quer. Mas aqui desse outro lado, olha, tudo isso já fica um pouco inviável. Isso devido às condições desta árvore. Quem vai contar pra gente é a dona Fátima. Dona Fátima, explica pra gente quais são os transtornos, os problemas pra vocês, com as condições que essa árvore se encontra. Então, essa árvore está causando muito medo, muito transtorno, porque ela está seca, ela já caiu um galho. E, no caso, tem agente aqui que mora, tem criança. Já fui nas autoridades e não consegui nada até agora. A árvore fica ao lado da casa da dona Fátima, em um terreno na área rural, no distrito de Ajapi. Do alto é possível constatar a dimensão do problema, que, segundo ela, se arrasta há dois anos. A espécie se apresenta com todos os galhos secos. Inclusive, um deles já caiu e continua por aqui. Atingiu o telhado de um dos imóveis. Por pouco, ninguém se feriu, mas causou danos. Os moradores temem os riscos. Quando eles chegaram da igreja, a cozinha deles estava tudo cheia de telha quebrada, o galho dentro da casa. Aí saíram pra olhar, essa árvore tinha quebrado. A queda do galho ocorreu em setembro do ano passado. Os moradores registraram o prejuízo. As telhas foram trocadas. O receio é de novos incidentes. Fátima relata que tem recorrido a diversos órgãos para ter um posicionamento e mudar o cenário. Dá medo. A gente não dorme. Se chove de noite, eu levanto de medo que eu fico olhando pra ver se não vai acontecer alguma coisa. Ah, tá muito perigoso. E eu não quero, né? Não tô pedindo nada de muito, né? Apenas que remova ela pra mim do lugar. Não tô pedindo nada de muito, né?